Portões automáticas, que são aqueles que geralmente funcionam com um controle remófico, como esse, geralmente eles abrem sem nenhuma sinalização. Então o pedestre andando pela calçada e quando o portão começa a se abrir, isso pode causar um acidente. Então, aqui em São Paulo, eles colocaram uma lei, uma lei para questões de portões automáticos, que se ele não for um portão de correr ou que abra para dentro e que isso não vai interferir em nada na passagem pela calçada do pedestre, então ele vai ter que ter uma sinalização visual e sonora em cima, indicando que um carro vai entrar ou vai sair, ou se não, um sensor para que evite a abertura do portão se tiver gente passando pela calçada. Ricardo Shimozakai Isso também é uma questão de acessibilidade, porque a questão é a segurança e a passagem do pedestre pela calçada, um portão que invade a calçada, ele está sendo uma barreira, uma barreira para o pedestre. É uma barreira que às vezes ele não está lá, ela não está lá, mas é que aparece de repente. Então, eu preciso ter cuidado para isso. No vídeo a seguir, eu vou demonstrar um pouco do que é esse perigo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto